O Pai Falhou para a quarta-feira, para o Anderson. Na verdade, não estou focado com o jogo, porque estou com essa situação na cabeça. Se eu vou para lá, vou entrar, vou entrar totalmente fora do futebol, e acho que o Botafogo não merece e acho que é legal o jogador não falar o que o treinador quer escutar. Ah, vou pular, não tem problema, vou entrar e não está afim. A gente falou sexta-feira, ele transmitiu a confiança, transmitiu que ele gosta muito único e acho que é necessário, porque a gente tem uma parceria, tem uma confiança muito boa, mas me transmitiu essa sensação de que se eu consigo me adaptar a essa situação de ser escolhido ou ser escolhido para jogar em algum tipo de jogo especial, para aproveitar minha carretera íntima, que eu vou ser importante para o grupo. Agora, depende obviamente de comigo, aceitar essa condição e a gente está analisando e pensando qual é a melhor possibilidade, qual é a melhor opção dentro das características que hoje eu tenho e que eu volto a falar, respeito, porque eu vou ser treinador e como treinador você, tem vezes que não haver mal da tarde. O que é que eu posso falar de algo que eu comecei a pensar? Sinceramente, posso falar? Quando o sentimento está em jogo, é difícil tomar decisões. Se eu fosse um jogador que chegou no clube e não construiu uma história, seria fácil para mim, como foi na América, jogar na coluna e falar, vamos pegar outro time e vamos continuar jogando. Aqui tem muita coisa que me puja para não sair. Mas também está do outro lado, esportivo, porque tenho que jogar. Mas eu não vou obrigar, eu não posso obrigar, eu não tenho o direito de obrigar ninguém a que me escale com o titular. Eu tenho que respeitar o treinador, a decisão é tática. E se eu não entro dentro dessa escolha tática, vai ser difícil jogar e isso vai trabalhar para abrir seu objetivo. Então, está difícil a escolha.